Flamengo de camisas brancas e Atlético Goianiense com o seu uniforme número 1. O Márcio é o goleiro que começa, que abre a escalação do Atlético, que tem Marcos número 2, Gilson 3 e Renier número 4, os zagueiros, e Heron, lateral esquerdo, número 6. O meio de campo do Atlético vai conseguir os jogadores, são todos os volantes de origem, né? Pituca número 5, Dodó número 7, Hernandes número 8 e Joilson número 10. O ataque tem os seguintes jogadores, Patrick, vestindo a camisa 9, é mais homem de área, e o Diogo Campos, número 11, ocupando os lados do campo, a escalação escolhida pelo técnico Arthur Neto. Flamengo, para o jogo desta tarde, Felipe é o goleiro número 1, o Léo Moura está suspenso, não joga, o Wellington Silva na lateral direita, número 25, os zagueiros são Frauxes, número 29, Gonzales, número 4, na lateral esquerda, com a 6, o Ramon. O meio de campo do Flamengo tem os seguintes jogadores, Cáceres com a 14, Luiz Antônio com a 8, Ibsen número 7, Kleber Santana, 88 e Adrian, 37. Eles jogam atrás do atacante do Flamengo, que é o Wagner Love, veste a camisa número 99, o Dorival Júnior, mais uma vez alterando o time do Flamengo. Autoriza Paulo César Oliveira, bola rolando, está valendo no Serra Dourada. Luiz, você falou do Kleber Santana, ele pode ser realmente um grande reforço, ele vinha jogando muito bem no Havaí, logicamente tem pouco tempo, né, para poder se entrosar, se encaixar com os jogadores, mas pela qualidade e experiência pode ajudar nesse momento, ele está aí, a gente está vendo. Olha a camisa 88, Kleber Santana. O Paulo César Oliveira hoje, diferentemente de outras escalas, né, não está trabalhando com assistentes de São Paulo. Ele é de São Paulo, os assistentes são da Federação Paranaense. O Marcília pisou na bola, Kleber, lateral que favorece o Flamengo. O Renato Marcília é o comentarista de arbitragem da Globo. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Luiz, amigos da TV Globo. O Paulo que vem uns 40 dias praticamente parada, né, teve uma lesão no jogo da Sul-Americana em 9 de agosto, perdeu o teste físico da FIFA em 15 de agosto e aí teve que fazer só 11 de setembro. Esse período teve que ficar de fora, não pode atuar, mas é experiente, né, com 39 anos de idade, ele está desde os 26 no quadro da FIFA. Adrancou o peito, ajeitou para o Kleber Santana. Adiantou muito, a bola vai ficar na gol, Marcio. Primeiro chute a gol do jogo, bola no fundo da rede. 1 a 0 para o Atlético. 32 metros de 80, está lá o Kleber Santana já preparado para a cobrança. Veja que a falta é frontal ao gol defendido pelo Marcio. A barreira está na posição correta dos 9 metros e 15. Já está autorizado o Kleber Santana. Vai para a bola o camisa 88. Explodiu na barreira. Vinha gente de todas as tribos ocupando os estádios brasileiros. Hoje com um grande público no Serra Dourada, em Goiânia. Aí o Gonzalez, jogo importantíssimo. O Flamengo, em caso de derrota, hoje vai ficando aí realmente de uma forma mais próxima da zona do rebaixamento. E o Vagner Love está quase em cima da linha. Ele subiu, a bola passou, Kleber Santana. Gonzalez tocou para o Cáceres. Salvou Marcos em cima da linha. Kleber Santana. 31 anos, estreando com a camisa do Flamengo. Buscou o Adrian. Operação do Atlético, o Joilson. As pernas do Adrian. Se manda a pé da direita, chegou o Kleber Santana e tocou para o Diogo. Não é todo lance, todo desentendimento, desavença que vai sair mostrando o cartão amarelo. O cartão é quando é o limite. Ele estabelece aquele limite em que passa, vira o fio do tolerável. Quando pode administrar dessa forma, chamando a atenção, até puxando o jogador para cá ou para lá, faz parte do que é o que é o que é. Tem estreia hoje no Fantástico com o Ronaldo Fenômeno. Ele aceitou o desafio de participar do quadro Medida Certa. Você vai ver os esforços do Ronaldo para perder a barriga e melhorar, evidentemente, a saúde. O Fantástico começa logo depois do Faustão. Está jogando no Kleber Santana. Levantou a cabeça, procurou alguma opção, não encontrou. Aí tem que recomeçar com o Felipe. Se apresenta ali o Kleber Santana. Aí o Kleber levou, ganhou essa bola do Joilson. A Adria se movimentou. Love também, o time do Atlético volta. Veja que tem liberdade o Adria. Ele volta, vai se revezando com o Kleber Santana, com o Ibsen, com o Luiz Antônio. O Love fica mais à frente. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão para você. Com muitas atrações. O urso e o rato, o assassino do Curiol, o salto ornamental da Foca. A bicharada nas videocassetadas do Faustão. Enganou a marcação do Adria. Chegou o Luiz Antônio, agora o Espírito. Sobra no Kleber Santana. Cáceres. Wellington Silva. Lateral para o Flamengo, 32 minutos do primeiro tempo. Santana, virando o jogo agora para o Ibsen. Qualquer adversário, uma característica histórica do Flamengo. Sempre agredido buscar o jogo. Veja só, 52 a 48, mesmo de visitante. Hoje tem uma explicação ainda mais clara, que tomou um gol no comecinho. Está se vendo obrigado a tomar iniciativa. Além do fato de você ter praticamente cinco jogadores na Luz, no meio do campo. Mas tem uma diferença muito grande. Kleber Santana ganhou bem a jogada do Pituca, passou o Love. Kleber Santana levou com categoria, tocou para o Wagner Love e devolveu para o Kleber Santana. Gol do Flamengo. Gol de estreante no Serra Dourada. De Kleber Santana para a Wagner Love. Posição legal diz o Tiradema. De Love para a Kleber Santana. Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. É gol de empate do Flamengo. Do Love para o Kleber. Para o fundo da rede do Atlético. 35 minutos do primeiro tempo. Está estreando com jogada e com direita concluí-la em gol. Um para o Atlético, um para o Flamengo. Bom, nesse lance, no primeiro instante, o nosso super Tiradema, super rápido Tiradema, já entrou em ação. A posição era legal. O toque do Wagner para o Kleber Santana. Ele estava atrás da linha da bola, Renato Massini? Aí ele vem atrás da linha da bola. O primeiro lance, o calcanhar do zagueiro do Atlético, do Atlético, perdão, vermelho e preto, do Atlético Goianiense, dava condições de jogo ao Wagner Love. E no segundo, ele vem de trás da linha da bola. Daqui a pouquinho a gente... Olha o lance do gol. Primeiro super Tiradema. Posição do Love legal. E agora, o segundo super Tiradema, como o Massini destacou, perfeita jogada, né, Marcos? Mais posição legal ainda do que o Love, digamos assim. Pode ter essa comparação, né? Na cobrança autorizado, partiu o Kleber. Chega para tirar essa bola ali o Dodó. Tomando essa bola na direita, Marcos. Aí, Joilson. Joilson tem o Diogo passando. Está marcado o impedimento. E os internautas que mandam suas mensagens? Vamos então ao recado do primeiro tempo. O Flamengo pode ter outra pretensão, que não seja fugir do rebaixamento. Renato, do Rio de Janeiro. Valeu, Renato. Muito obrigado pela sua participação. É, até pela tabela, né, Joilson? Acho que está fácil de responder, né? Não deve, né, Luiz? Tem que pensar única e exclusivamente na situação. Se afastar um pouco dessa zona. Até porque... Sabe que não é fácil, né? Depois que o Flamengo não esteve na zona. Depois que você estar ali... Quer dizer, aí a coisa complica mais ainda. Quanto mais se afastar, e vai ter essa possibilidade. Não somente no jogo de hoje, mas no jogo da próxima quarta-feira, que é aquele jogo atrasado. E pelo menos ter uma certa tranquilidade para o Dorival trabalhar. Fim de papo. Termina o primeiro tempo no Serra Dourada. Muita correria. Léber Santana fez o gol do Flamengo no dia da estreia. Já deixou sua marca. Essa rodada reservando aí três confrontos com times que estão na parte de baixo da tabela, né? O Flamengo está passando o Coritiba nesse momento com um empate. O Coritiba está ficando com 28 pontos e o Flamengo tem ainda 29. O Coritiba é o primeiro time além da zona do rebaixamento. O Sport, por enquanto, abre a zona do rebaixamento. Aí você vê a arrancada do Highland. Vai levando o Highland. Clareou para o pé direito. Rolou. Cruzamento. Rasca para tirar da Liga o Gonzalez. Cáceres resvalou de cabeça. Aí o Cláudio Santana. Se movimenta pela direita, passando e pedindo o Wellington Silva. O Lovie e o Edson mais centralizados ali. Veja o Wellington trabalhando com o Cléber Santana. Passou o Wagner. Está marcado o impedimento. E camisa 99 do Wagner, o atacante do Flamengo. É um negócio de pé, né, Renato Marcílio? Acertou o Ivan Carlos Bom, do Paraná. Você falou um peino nisso. Por que não estão colocando trio todo mesmo no estado? É para tirar os árbitros de uma certa que eles chamam zona de conforto. Ficou um meio que descansado. Porque acredito que o companheiro está acostumado a trabalhar sempre com ele. E aí deixa uma bola longa para o companheiro. Então colocaram com bandeira que não está acostumado a trabalhar. Que é para deixar o árbitro mais atento. Mais esperto na partida. Ao contrário do que faz a FIFA. Inclusive na FIFA o trio é fixo desde o início. Desde a inscrição. Se um deles não passar no teste físico, o trio inteiro dança. Faz às vezes no meio da função de zagueiro ali. São três suspensos. Quatro machucados. Ainda tem o Bida que está suspenso por doping. Há vários problemas aí. Todos os times com problemas. É um campeonato longo, né? De longa duração. E por isso que se fala tanto em elenco numeroso. Kleber Santana. A mão passou, não tocou. Protegeu. Agora sim viu. O Wellington Silva. Vai na direita. A Ibsen pedindo. O Wellington vai para o fundo. Tentou o cruzamento. Travado pelo Heron. Que vibra como se tivesse feito o gol da vitória. Ibsen. Tocando atrás ali para o Ramon. Ramon vira de novo. Da esquerda para a direita. Boa a bola para o Cáceres. Rolou para o Kleber Santana. Gonzalo está na área. Entregou para o Wellington. Virou na esquerda. Quem recebe é o Ibsen. Trabalhou. Para o Love. No fundo. Cruzamento. Chegou para fazer o corte. O Pituca tirando essa bola dali. O Wellington Silva. Recebe do lado direito. Trabalha de novo com o Kleber Santana. Tentou a jogada para o Love. Vai pressionar ali o Wagner Love. Pressionou. Pressionou. Está marcada uma irregularidade. Love que é um toque de mão. Tem um juiz ali do lado. Na linha de fundo. O juiz. Nesse caso é o Francisco Leone. Que está ali do lado direito. O Flamengo querendo escapar das últimas posições. E o Atlético. Para emplacar uma segunda vitória seguida. Deixar a Lanterminha. E sonhar com uma recuperação. Está em último o Atlético. Aí o Ramon tentou o drible em cima do Marcos. Marcos está na marcação. O Ramon não consegue no drible se livrar da marcação do Marcos. Tocou atrás no Kleber. Aí tentou para o Wagner. Ele e o Gilson. Fez o giro. Wagner pressionou. Ganhou. Lietzsche pediu para o Lietzsche. Gol do Flamengo. E é de Lietzsche. O Gilson ganhou a jogada. Achou que estava a parada resolvida. O Love brigou. Recuperou. E fez o passe preciso para o Lietzsche. De pé direito. Mais uma vez o Love. Levantou a cabeça. E o Lietzsche. Estufando a rede do Atlético. E virando o jogo. Enfim o ataque. Eu pedi. O ataque teve uma participação efetiva. Tomando uma roubada de bola. Para a vibração do Dorival. Para a vibração da grande torcida do Flamengo. Para desafogar essa torcida que vem sofrendo com uma temporada de altos e baixos. Mais para baixos do que para altos. E o Lietzsche vira o jogo e bota o Flamengo na frente. Há um salto na tabela. Vai para o décimo quarto lugar. Por isso essa torcida aí está vibrando e vibrando muito, Júnior. É a insistência do Vale, né, Luiz? Ele já tinha brigado na jogada anterior, né? Por uma bola que estava mais ou menos perdida. E dessa vez ele conseguiu. Sai bem. Deu um ótimo passe para o Lietzsche. A base do portulismo, como sempre, não teve nem trabalho. Kleber Santana de novo. 40 minutos no segundo tempo. Veja aí o Kleber. Literalmente, é uma coisa literal mesmo. Cadenciando o jogo, né? É uma experiência. É uma experiência. Ele tem essa capacidade, Luiz. Pelo bom toque. Ele é um jogador realmente que vai ajudar. A gente já teve hoje a comprovação da sua condição. Realmente vai ajudar e muito. E é isso. A bola termina na defesa do Felipe. Nas mãos do Felipe, termina o jogo. Dois para o Flamengo de virada. Um para o Atlético. Dois para o Flamengo de virada.